Agora você falou de Porsche Cayenne aí, pelo menos das alemãs, mas Porsche não dá defeito, Porsche é ótimo. Eu já sabia que você ia puxar o assunto quando eu falei, mas é, bom, a Porsche eu tenho dó de quem sai de casa. Você tem dó? Tem, de comprar uma Cayenne, porque é lindo, tá, o carro, a Macan, a Cayenne, mas eu nunca vi estragar tanta coisa também. É assim, eu não entendo, o carro é um carro, às vezes tem um carro de 2015, porque novo não estraga, 2021 estraga, mas menos, né, mas vamos dizer que o carro tá aí com seis anos, o cara cuidou do carro, fez revisão lá na Porsche, fez tudo certinho, estraga coisas no carro que, assim, não dá, não era, no carro não tem culpa, ele fez a revisão, ele anda certinho, ele não tem culpa que tem uma bomba de alta tem que estragar, ele abasteceu com a gasolina que ele tem, né, o bico, um bico de, de injeção estragar, uma pinça de freio elétrico, traseiro estragar, é muita coisinha que estraga, assim, eu acho a qualidade, principalmente a Macan e a Cayenne, a 911, ela é menos, tá, mas Cayenne, Macan, Panameira... Você não recomenda? Não. Amortecedor, dianteiro, quebra, bomba de alta, bolsa de ar, compressor de suspensão, o carro é muito novo pra tá dando os problemas que dão, sabe, eu acho que eu vejo, assim, hoje a marca, ela tinha que ter, não sei, ter mais zelo pelo cliente, o cara tá comprando um carro, não é barato não, é coisa... Ainda mais aqui no Brasil, é muito dinheiro, e o cara é, assim, eu fico também pensando nas agências que vêm, que vêm carros usados em Belo Horizonte, chega a ter dó das pessoas que tem agência, porque o cara vira ali uma extensão de garantia da fábrica. Como assim? É porque o cara compra o carro, o cara tá comprando pra revender, pegou numa troca, ali ele tem uma margem ali, vamos dizer, numa Cayenne, ele pegou uma margem de 25 mil reais, que é o que ele tá ganhando aquilo ali, quando dá um problema, os 25 mil dele vai embora, eu tenho vários amigos que tem agência, e eu fico vendo eles, às vezes ele vai ter que comprar uma peça, vai o dobro da margem que ele ganhou no carro, então, assim, o cara vira uma extensão de garantia da fábrica. Ou seja, prejuízo pra agência.